A música salvou a minha vida, né? Salvou a minha vida quando eu tinha 10 anos de idade. Quando eu fiz 10 anos de idade, e a minha situação era muito difícil, porque eu vinha da favela, filho mais velho, de mais 3 irmãos pequenos. Então eu tinha que... Se eu fosse para um caminho errado, meus irmãos iriam todos para um caminho errado. E por causa do Michael Jackson, exatamente, Michael Jackson, que na década de 80 fazia muito sucesso, era um garoto, era uma criança negra. Naquela época, sofriamos de diferenças, de apartheid social. Não é diferente hoje, é um pouco melhor, mas naquela época era muito difícil. Mas o Michael Jackson, a sua figura, por dançar, por cantar, tudo isso, inspirou não só a mim, mas muitos negros, que tinham mais ou menos a idade que ele tinha. E ver ele dançar e cantar era muito interessante, era uma forma de eu estar dizendo que também poderia me expressar daquela maneira. E a música, para mim, é uma coisa que salvou a minha vida. Eu fui fazer música com 20 anos de idade, fui começar a praticar música com 20 anos de idade, já velho, e numa situação muito difícil, porque eu morava na rua, já estava morando na rua, não tinha onde morar mais. E veio a música que me trouxe o teatro, que me trouxe o cinema, e hoje eu vivo com dignidade dessa profissão e muito feliz, construí uma família. No meu caso particular, foi o que salvou a minha vida. Então, a música é um dom divino, é da divindade, e é uma coisa para o humano apreciar e admirar, e quando não, usar para quem construiu sua vida. Além disso... E agora vamos lá! Tchau! Tchau!